Fala pessoal, boa noite, começando mais uma live aqui, hoje uma live com a gripe danada, mais firme e forte aqui. Dá só um segundinho aí que eu vou compartilhar a nossa live com o nosso grupo de WhatsApp. Nossos grupos de WhatsApp tem esses benefícios sempre quando eu começo uma live aqui, eu já aviso para ele, eu já informo todo mundo lá que eu estou começando essa live. Título da live hoje aqui, Criando Projetos do Zero, título que eu vou usar. Essa live aqui eu vou estar confeccionando projetos em SketchUp. Eu vou abrir ali o SketchUp e vou estar criando eles ali aleatoriamente, eu não sei nem que projeto que eu vou criar. Estou abrindo a live aqui no Instagram e Facebook também, para o pessoal estar acompanhando. E logo, logo a gente começa a trocar uma ideia, bater um papo, falar das novidades, falar dos nossos agendamentos de curso presencial. Quem está acompanhando a gente aí sabe que a gente já liberou inscrições para turma em duas cidades, que vai acontecer agora quase no finalzinho de agosto. Uma da cidade é São Caetano do Sul, a outra é Ribeirão. E eu consegui um espaço em uma outra cidade, ali pertinho de Bauru. Então, provavelmente, a gente já vai ter uma terceira cidade na lista, tá? Então, se você quer fazer um curso presencial com a gente, o WhatsApp da loja está aqui em cima. É só você entrar em contato e pedir mais informações e correr e garantir sua vaga. Então, assuntos sobre valores, como vai funcionar, quanto tempo que é, é só chamar no WhatsApp lá. Então, eu sei que quem tem interesse vai chamar lá. E agora a gente vai falando mais sobre os nossos projetos, beleza? Estou tentando recuperar uma gripe aqui, mas não está fácil não. Já fica o dedão no like aí, para ajudar a gente, para dar aquela força. Deixa eu ver aqui como que vai estar nosso projeto. Eu vou estar criando um projeto aleatório aqui e daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre ele. Eu vou falar, vou estar fazendo essa demonstração do projeto, porque no final de semana agora, a gente vai dar uma aula de SketchUp. Uma aula de montagem em projeto em 3D, conforme eu vou fazer a demonstração. Então, se você quer participar dessa aula, são, se eu não me engano, somente 25 vagas, é só chamar no WhatsApp aqui e fazer a sua reserva. Na compra dessa aula, você ganha todos os nossos produtos digitais, vai ganhar um pacote com vários e vários projetos já prontos, tanto em SketchUp, tanto em PDF e algumas fotos, beleza? Então, quer saber dele? É só participar. Vamos abrir aqui o nosso SketchUp. E vamos começar aqui já, dando um tchau para esse cidadão aqui. O que é que eu vou montar? Eu vou tentar reproduzir aqui primeiro esse projeto da capa do nosso, da nossa live aí. Eu acho que é um projeto bacana aqui. Vou fazer esse projeto aqui com 1,20m por 50. Ah, tá longe assim? Nossa! Qual a configuração que tá isso aqui? Qual a unidade de medida tá aqui? Ah, tá, porque tá em milímetro. Deixa eu mudar a configuração. Extensão, janela, informações do modelo. Unidade de medida, decimal, milímetros, não. Nosso projeto é para estar em metros. Vou colocar ele com duas casas decimal. A área vai estar em metro quadrado e o volume em metro quadrado. Beleza. Apagar isso aqui. Delete e fazer de novo. Vai, programinha, vai. Eu dei o zoom ali. Um 20 por 50. Agora sim. Tá em método. Tá em metro. Um 20 por 50. Vou fazer uma captura de tela aqui, adicionar uma cena. Se eu tiver meio longe aqui, eu perder a rolagem, eu simplesmente vou clicar na cena. E o programa vai voltar sozinho aqui. Eu não vou ter dificuldades para me encontrar, né? O cubo aqui vai ter... Não vai ter... Não vai ter... O que que tá acontecendo com o meu programa aqui? Uma coisa não está dando certo. Não sei se ele tá travando aqui por causa do aplicativo meu que tá aberto. Tem alguma configuração aqui que eu me enchei. Não. Não vai fazer diferente. Deixa eu fechar o aplicativo aqui e abrir ele de novo. Porque ele não tá querendo. Enquanto eu vou abrindo ele aqui, eu vou conversando com vocês aqui. Vou abrir ele numa configuração aqui que ele não tá reconhecendo os comandos. Aí já junta com o OBS dando aberto. Aí fica pesado. Ele fica travando. Milímetros, metros. Vamos agora em metros. E é, galera. E o frio por aí? O programa tá abrindo aqui. Como que tá de frio por aí na região de vocês? Ontem tava de boa aqui. Tava tranquilão. E hoje já amanheceu. Um friozinho bem... Bem chatinho, né? Vai agora. Bom, vamos ver se vai agora. Vou abrir ele de novo. Não sei se era por causa disso, né? Vou pegar uma cena aqui primeiro. Beleza? Às vezes ele pode travar por causa disso. Eu falei. Aquela peça que eu fiz, ela teve saia de 15 centímetros. Vou deixar uma saia de 15 centímetros aqui. Rodopia à esquerda, também de 15. Profundidade 50. S15 aqui. E 1,20 m de comprimento. 1,01 e-mail. 0,01 e-mail. Vou tentar fazer um negócio aqui. Enquanto eu tô montando essa peça. Aguenta aí. Faça lá e ficar um pouquinho mais animada. Talvez eu... Eu fico um pouco animado aqui. Talvez o pessoal já tá com a gente aqui. Não, pessoal. Rapaz, céu. Não é possível. Ai. O Valencia tá falando que frio tava ontem. Cara, ontem não tava frio por aqui. Ontem não fez frio. Aí que a gente já vai continuar o projeto. Deixa eu só organizar um negócio aqui. Ontem não fez frio aqui. Agora hoje cedo, quando eu saí do quarto, porque eu coloquei o pé pra fora. E meu amigo, deu vontade de voltar pra trás correndo. Falei, você tá doido? Aonde que eu tava? Vou baixar uma musiquinha aqui pra pôr uma musiquinha de fundo. Ninguém, porque senão... Tô montando esse projeto sem escutar nada. Gênero... Rapaz, eu acho que tem até no meu... Na minha área aqui. Eu tenho uma que eu posso usar. Acho que essa aqui eu posso usar, hein? Vou fechar essa biblioteca aqui pra não pesar. Tem um aqui que dá pra me usar. Ah, mídia. Mídia. Falar local. Só tenho que achar ela aqui e abaixar o volume dela. O volume dela é bem baixinho. Ver se ela tá rodando aqui. Ponte de mídia. Mas eu não tô ouvindo. Não, Manitão. Mídia. Vem pelo celular aqui, você tá saindo. Não adiantou, eu não vou escutar, velho. Quero ouvir o som. Quero ouvir o som. Tá saindo, meu. Quero ouvir o som. Beleza. Mas pelo menos vocês têm uma musiquinha pra vocês escutarem. E não vai ficar tão chata aqui a apresentação. O que eu quero fazer mais é a demonstração do projeto. Então vamos pro projeto agora. Agora você já tem uma musiquinha pra tá acompanhando aí, né? Vamos lá pro nosso projeto. Eu vou trabalhar essa cuba aqui. Essa cuba aqui é uma cuba com ressaltos, com os rebaixos. Os rebaixos aqui, ele saiu interessante. Deixa eu lembrar como que eu fiz a minha seguinte lá. Acho que ele foi a partir de 0,5 cm de cá. até que eu já vou lembrar como que foi feito ele. 5 cm de cá. Aqui pra frente eu deixei, acho que foi 60 cm. Se não foi, eu vou corrigir daqui a pouco. 5 cm de lá também. Bem rapidinho montar esse tipo de projeto aqui. Apagar essas linhas externas. Qualquer pessoa pode montar esse tipo de projeto aqui, pessoal. Bom, vamos fazer um rebaixo aqui de 1,5 cm. pra representar mais ou menos a grossura do piso. Esse é o primeiro rebaixo. E aí a gente vai fazer o segundo rebaixo daqui. O segundo rebaixo eu vou deixar 45 cm. Acho que 45 cm tá bacana. E agora a gente vai descer aqui uns 10 cm. Começou a ter ideia do projeto. Só que não foi isso que eu fiz não. recorrigir aqui. Não foi assim que eu fiz não. Ela tem que ter o segundo rebaixo dela total aqui. Tem a barra de ferramentas. Conjunto de grandes ferramentas. 0,1,5 cm. Aqui ó. Repartido aqui 40 cm. 45 cm. Aqui. Um e-mail. Eu comecei. Viver no e-mail. 1,5 cm. E-mail. Também. tem que ter lembrado que eu plantei nesse projeto aqui eu sou não tá é não não e essa ideia aqui é porque não é opa esse aqui e não é para ter mais e esse rebaixo aqui não tem não foi bem por aqui que eu não tenho não mais importante que vai dar certo é esse aqui e essa parte aqui é um descesso aqui o.09 o tom ora sim fez o rebaixo esse projeto aqui você pode fazer o seguinte, você pode pôr a torneira tanto aqui, quando você pode pôr a torneira aqui, quando você pode pôr a torneira aqui, todo jeito vai dar certo, esse primeiro rebaixo dele aqui você pode usar aqui para o sabonete, em qualquer adereço que seja nele aqui, que fica legal, esse projeto aqui eu fiz ele, esse recente agora, até o que estava na capa ali, usando um friso metálico, eu pego uma imagem dele aqui para vocês verem, qual foi esse projeto nosso aqui, tem uma imagem dele fácil aqui, onde? aqui, ok, ó, ele foi esse projeto aqui, entendeu? Então eu usei esse friso metálico nele ali, no meio dele, vamos fazer a representação nele, você vê que no projeto eu usei a torneira lá na parte de trás, então foi isso que a gente fez, é isso que estamos fazendo, vamos colocar o friso nele, o friso a gente coloca ele da seguinte forma, ele vai pegar o centro da peça, vou baixar aqui um centímetro, esse projeto dá para fazer esse friso com um rebaixo, colocando um LED também, fica bem interessante, é uma opção, se for para um LED, a gente pode recuar ele aqui um centímetro e meio, para cá, tem um centímetro e meio para cá, fica legal, opção para você fazer uma curva dessa, e colocar uma fita de LED aqui embaixo, fica bem interessante, no caso do nosso, a gente não fez esse rebaixo, simplesmente eu fui ali e fiz a fixação de um perfil metálico aqui, esse perfil, como ele é na cor rosé, vou achar um, esse é isso aqui, mais ou menos isso aqui, eu fiz isso aqui, vou colocar a estampa dele, vou baixar uma, vou desenhar uma peça de piso aqui, de 1,20m por 60, e vou buscar uma textura, nos meus arquivos aqui, importar, textura, qual que é esse friso? Eu acho que esse aqui, eu fiz ele no Capraia, criei a textura, vou pegar o meu balde de tinta, essa ferramenta é um conjunto de tati, pegar o conta gotas aqui, e agora a gente vai colorir o projeto, então foi assim que eu desenhei aquele projeto lá, prático, fácil, se vocês quiserem aprender a montar no SketchUp, igual eu estou montando aqui, no final de semana a gente vai ter uma aula fechada, para 25 pessoas de SketchUp, quais as minhas vantagens? Além de você criar o projeto, poder modificar medidas, você pode colocar as cotas, quero colocar as informações do projeto, ele é de 1,20m, isso você faz dando apenas cliques, aia, vou colocar essa abertura aqui, ele é 38, na hora de você desenhar, e fazer as conferências do projeto, fica muito mais fácil, vou ver se eu pego um ângulo aqui, com as duas imagens, vou colocar isso aí, vou colocar o trabalho, e aí, eu tô com parecida, ó, não é assim que eu trabalho, a gente primeiro tem uma ideia, né, tem o que você quer fazer, uma sugestão de projeto, eu já tinha meio que mentalizado, o que eu ia fazer, aí você monta o desenho, acho que ela tem até uma outra versão dela, ela tem uma outra dela aqui, um ângulo mais, mais legal, eu acho que é, óbvio, fiz ela um pouquinho mais de cima, ficou bem bacana, é a segunda vez que eu faço esse tipo de projeto, não é a primeira vez não, a primeira eu fiz ela num porcelanato acetinado, e agora eu fiz ele num porcelanato polido, e ficou bem bacana, ao menos eu particularmente gostei, deixa eu ver o que mais dá pra fazer, antes de eu ver, deixa eu ver o pessoal no YouTube, que tá acompanhando ali, a gente, o que que tá achando, se tá gostando, se não tá, mandar um abraço aqui pessoal, boa noite, Wagner Cabral, José Neto, Wellington Costa, Danilo Fernandes, Sebastião, Francisco Carvalho, Fernando Gonçalves, Evelyn, boa noite, Bandeirá, Tercurso Rio de Janeiro, não faço ideia, Hamilton Oliveira, boa noite, Adenilson Barros, Wellington Cogé, qual tipo de metalão que tu usa, para instalar as bancadas, se for bancada de cozinha, eu uso o metalão 50-30, na chapa 18, se eu ver que a cozinha ficou muito pesada, eu vou usar o porcelanato 50-30 na chapa 14, com bancadas de banheiro, eu vou usar tubos de uma polegada na chapa 14, que vai ficar bem bacana, Edna Aparecida, boa noite, Fábio Solera, boa noite, Escoramentos, boa noite, Valinhos, boa noite, Hércules, Valinhos, frio aqui, estava onde? Tinha respondido a noite, Gisley, boa noite, professor, Deus te abençoe, aqui o frio está gelando a orelha, J Silva Porcelanato, boa noite, aqui em São Gonçalves, Rio de Janeiro, está congelando, está esfriando para qualquer lugar, né pessoal, Joacir Gomes, boa noite, Hércules, está dando eco, cadê o pessoal, eu fui ler agora, não, vai acertar, dando eco, aquela hora que eu estava testando o celular, Wagner, Boa noite, ontem, depois da live, tentei baixar o programa SketchUp, mas não consegui, queria muito ele, mas não deu ainda, Joacir, São Vicente, São Paulo, que programa de desenho de projetos é este? esse aqui é o SketchUp, se você quiser fazer uma aula de SketchUp com a gente, basta você estar em contato com o WhatsApp da nossa loja, final de semana agora a gente vai dar uma aula particular, que eu vou estar ensinando do começo ao fim, as ferramentas básicas, uma aula para você conhecer mesmo todas as ferramentas, aí a partir dessa aula, com certeza, qualquer tipo de projeto igual esse, você vai conseguir fazer, tá? Tchotão, que eu parei? Alex, fala Jair, toda a galera aqui da live, boa noite, aqui em Rio de Janeiro, tá frio, Deus de sábado, choveu também, Silvério, boa noite, tudo bem? Fui na Leroy Merlin, em BH, Minas Gerais, rapaz, expositor de nicho deles, ficou top, mas acabamento de meia esquadria, tinha muita massa, na realidade, tava grosseiro, Manuel Alves, faz um treinamento para Maranhão, mais perto para nós, ô Manuel, faz se não, quem quer corra atrás, meu querido, não é tão simples assim, tá? Eu vou fazer, eu tenho interesse e vontade de fazer em todos os estados, mas se eu abrir uma divulgação e não der contingente de pessoas, eu dependo de logística, eu dependo de organização do espaço onde eu vou fazer, aonde esse pessoal vai ficar, eu quero muito fazer, se o pessoal da região, né, do estado, começar a ter uma movimentação, uma procura maior, com certeza a gente vai fazer, mas por enquanto, eu tenho que focar mais nos estados que estão tendo mais gente, por exemplo, nós estamos com duas turmas abertas agora, quem tiver interesse, pessoal, tá aberto turma para agora, no mês de agosto, em São Caetano do Sul, vai acontecer no dia 20, 21 e 22 e Ribeirão Preto, na semana seguinte, e a gente está organizando uma turma ali pertinho de Bauru também, tá? Então, quem tem interesse em fazer esse curso, corre e aproveita, que é um curso desse feito através de turma, o custo para quem for fazer, é bem mais barato, do que fazer individual aqui com a gente. José Luciano, boa noite, Elias, boa noite, Jonatas, boa noite, muito linda essa bancada, João Batista, Nó Cego, Ronaldo, boa noite, você usa água para cortar os porcelanatos? Cara, muito de vez em quando, depende, se eu for cortar muito porcelanato, se eu for fazer muita meia esquadria, sequencialmente ali, aí eu posso até fazer, essas meia esquadrias a úmidos, mas não é o normal de eu trabalhar, não é o meu cotidiano, tá? Eduardo, fala meu querido, boa noite, e Valmar, boa noite, Rio das Oças, Rio de Janeiro, batendo frio, abraço, o frio está indo para qualquer lugar, lá no nosso Facebook, Flávio Moreira, boa noite, o Flávio entrou no nosso grupo de WhatsApp semana passada, seja bem-vindo, Flávio, é isso aí, então vamos continuar aqui, vamos modificar um pouco mais esse projeto aqui, só para vocês entenderem possibilidades que tenham para a gente estar fazendo o SketchUp, isso aqui não tem limite não, agora, está me molhando a palavra aqui, beleza, então construímos aqui a nossa bancada, a nossa cuba escupida, vamos fazer uma outra cuba escupida aqui, vamos dar tchau para essa aqui, vamos jogar ela fora, fazer, vamos fazer no começo o que a gente vai fazer aqui? Pia de cozinha vou simular aqui um projeto de pia de cozinha que eu vou estar realizando essa semana dessa semana pra semana que vem eu tenho que realizar deixa eu ver se eu lembro as medidas se eu não me engano eu acho que é cara, fugiu da minha mente aqui, projeto cliente está montado e eu não lembro as medidas se era 2,60? vamos ver se era 2,60 2,60 não é muita coisa eu lembro que daqui pra trás deixa eu já levantar a saia levantar a saia ficou esquisito esse apontamento eu sei que é saia de 10 eu sei que daqui pra frente eu lembro das medidas que tinham alguma coisa com 16, mas a gente pediu pra mudar 10 centímetros só, vou falando que a gente ia deixar só 10 centímetros 10 o cooktop dele eu esqueci qual que é a medida o cooktop está aqui o cooktop está aqui deixa eu conferir 58 58 centímetros é o cooktop aqui é o cooktop o cooktop normalmente ele fica adequado 3 centímetros da borda o que vocês entendem melhor no desenho do projeto 3 centímetros a parte da parte de trás ele fica até um pouco mais acho que vai ficar uns 10 centímetros na parte de trás estimulando uma ideia qualquer de medida não tem muita importância essas medidas aqui eu posso apagar eu lembro que a minha referência era 10 centímetros sentindo pra cada lado sentindo pra cada lado pra eu começar a pia a minha pia a gente decidiu deixar ela com 90 centímetros de área molhada a gente reduziu na área molhada cadê o 90? pra sobrar com mais bancada perto da churrasqueira então aqui a gente já conseguiu então quando eu fiz isso eu consegui deixar aqui 92 centímetros de área seca que é o que o cliente queria ter uma área seca que tem uma churrasqueira perto da churrasqueira com uma medida maior então já defini o projeto eu tenho quase certeza que é essa medida vou desenhar aqui o ressalto de 5 centímetros é uma pia bem simplesinha bem bacaninha de fazer e já vou fazer seu rebaixo de 1 centímetro e meio beleza posso tá apagando agora essas informações aqui essas aqui vou abrir aqui o cooktop pra ficar bem representado essa é uma pia de cozinha essa é simplesmente o projeto que eu vou fazer agora eu vou trabalhar nele as informações de onde que eu vou fazer as emendas vou trabalhar com porcelanato de 1,20 por 60 então pra evitar dor de cabeça esse projeto não tem rodopia eu vou chegar lá e vou encostar ele nas paredes aqui ó é parede de cá é parede no fundo do outro lado aqui é parede você vê que é uma pia bem simplesinha bem básica mesmo de fazer eu vou fazer vídeo desse projeto aqui no canal porque eu vou colocar a bacia aqui e vou fazer aquele rebaixo né e não vai ser tão simplesinho porque esse é um porcelanato acetinado então como que eu estudo o projeto quando eu vou fazer pra levantar quantitativo só de eu olhar eu já imagino que eu preciso de 3 peças aqui pra fazer esse projeto uma peça aqui outra aqui outra aqui mesmo tendo corte e mais uma peça pra fazer essas saias então isso aqui é um projeto de 4 perdão de 4 peças de piso de 1,20 por 60 pra estar sendo realizado ó ressaltozinho aqui de 1,5 ressalto de 1,5 de cá ressalto de 1,5 de cá o ressaltozinho da frente 5 centímetros não vou colocar ressalto aqui atrás porque esse projeto nem rodopia tem talvez eu até coloque mas como eu não não coloquei no orçamento acredito que eu não vá colocar não o projeto vai ficar tem que ficar barato ó se eu quiser saber quantos metros de corte tem esse projeto esse projeto vai ter posso selecionar aqui ó aonde que for minha esquadria eu vou selecionar então esse projeto só tem minha esquadria nessas marcações azuis aqui ó é o único lugar que ele tem meia esquadria e aí se eu quiser saber quantos metros de meia esquadria tem eu ponho ela aqui clico no programa de informa 4,80 metros de meia esquadria é o que esse projeto tem e aí se eu tenho base de cálculo igual eu apresentei nas planilhas da nossa aula passada pros meninos é só você multiplicar pela sua base de cálculo e você vai ter já seu orçamento semi pronto desse projeto deixa eu ver se eu acho o piso nos meus arquivos ali pra colorir importar é um piso pimentício se eu não me engano é esse aqui ó esse piso aqui ferramenta conjunto de grade balde de tinta a cozinha vai ser feita no acetinado ele tem uns outros projetos de ilha lá e tal mas aí o assentador de piso dele quis aventurar fazer e ele passou pra ilha não fiz objeção não na época de eu ficar discutindo com ninguém beleza então esse aqui é o projeto que a gente vai fazer não tem rodopia aqui é churrasqueira aqui é parede aqui é parede pra reduzir o valor numa pia dessa aqui a gente reduziu o corte então aqui é um cooktop vou fixar vou montar essa peça essa cozinha não vai ter dobra não tem necessidade de ter dobra porque ela tem pouca abertura apesar de ter esse cooktop aqui ele vai ter um metalon contornando ele todinho então esse metalon vai servir como se fosse a dobra essa bancada dele aqui também não precisa porque ela vai ter três suportes ela vai ter um suporte aqui ela vai ter um suporte central e ela já vai ter os primeiros suportes dessa base aqui a área molhada tem um suporte aqui tem outro suporte aqui que já vai estar segurando essa lateralzinha aqui e vai ter a sua grade então a gente vai gastar um pouquinho aqui deixa eu fazer as contas aqui quantos metalons que eu vou quanto que eu vou gastar de metalons 1, 2, 3 se ela é 60 e sobe mais 7 pra dentro então eu vou pôr aqui 67.67 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 8 deu 5 metros eu vou gastar nada nada numa barra e eu tenho umas pontas ali então eu vou gastar aqui quase 200 reais de metalon pra fazer esse projeto então é assim que você monta um orçamento eu já achei o quantitativo de piso 4 peças de piso achei quanto que eu vou gastar de metalon e agora eu posso fazer o orçamento de pegar essa pia de cozinha é uma pia simples barata não se torna cara pro cliente tá pagando ela né e fica fácil de eu montar e se eu quiser montar o projeto do cliente colocando as medidas eu venho aqui ó coloco as medidas aqui tranquilinho pra tá fazendo a apresentação do projeto pra ele esse aqui vai ser o projeto da sua cozinha 60 centímetros de profundidade opa ela tá com 10 centímetros tá mais ali eu errei nesse cálculo ali não sei por que que eu fiz 70 mas por isso que é bom você fazer a conferência de cotas beleza deixa eu voltar aqui minha cara grande pra ver se o pessoal tá entendendo onde paramos aqui Renato boa noite colocar pigmento tingidor na massa plástica causa algum tipo de enfranquecimento na colagem não Otacílio já é na bancada do cadeirante você vai mostrar a instalação dela qual bancada que é o Otacílio qual bancada que é essa do cadeirante que eu não tô recordando se fosse algum vídeo que eu postei passado essa bancada ela já foi entregue aquele vídeo é antigo isso aqui é um projeto que eu apresentei no nosso grupo eu acho que você tá falando desse projeto aqui deve ser um dos últimos vídeos que eu postei é antigo esse vídeo tá cadê cadê ela essa aqui aqui lá pra você ver é o material que eu mandei pro grupo de whatsapp ó tá aqui o link quem quiser ver ela é uma bancada feita pra cadeirante ela já foi entregue né ela já tá prontinha aí eu resolvi postar ele agora é um vídeo que tava guardado aqui Reginaldo Rodrigues fala meu querido boa noite Dalvan de Jesus boa noite Jair aquelas bancadas com o balval de sobrepor que você fez você coloca reforço só reforço de válvula aquelas bancadas lá não precisam colocar nenhum tipo de reforço tá não tem assim abertura não é tão grande e você sente segurança na hora de montar o projeto então eu só coloquei reforço de torneira nelas Edilson Adão de Sacramento boa noite boa noite Edilson Paulo Fabrício boa noite comecei a fazer uma bancada dessa aí hoje na cidade de São Pedro coisa boa onde que eu parei Edilson Adão aprendi muito com você valeu Paulo Fabrício top fala Genésio Otacílio essas peças da bancada serão de que tamanho qual bancada Otacílio tem que especificar para mim talvez eu vou ler a pergunta de vocês aí especificar a bancada para a gente ver Jonathan Jair para quem não tem acesso o curso presencial você tem curso online pelo YouTube cara eu te falo que o nosso canal é praticamente um curso online gratuito a gente está aí a última conta que eu fiz parece que está dando uns 800 vídeos no nosso canal tudo sobre porcelanataria tem aqui agora um curso online específico eu tenho um curso online de nichos que está em edição que eu te falo um negócio tanto tempo que ele está no forno só que ele vai sair nos próximos meses agora ele vai ter de sair eu comecei a editar estou editando alguns só que como a gente mexe com muita coisa você não tem tanto tempo para dedicar a muito tipo de edição de vídeo ou eu foco em uma coisa ou vou focar em outra e agora eu tenho algumas coisas que estão como prioridade para mim mas logo a gente vai ter um curso sugiro você acompanhar nossos grupos de WhatsApp o WhatsApp da nossa loja está aqui tem grupos ali com materiais editados sequenciais para estar te ajudando Miquel Smart salve meu nome um abraço Otacílio já esse piso acetinado é de quantos milímetros não vou recordar agora Otacílio a gente trabalha com piso aqui de vários milímetros várias espessuras mas está aí mais ou menos em 1.2 1.6 se eu não me engano não é ou 1 centímetro também não recorda aqui de cabeça não Hércules você usa cutlist no SketchUp acho que essa pergunta eu posso estar muito enganado mas ele fez na live passada não, não uso não não é interessante você usar cutlist no SketchUp é interessante talvez você fazer um plano de corte conhecendo todas as medidas e usar o cutlist nos seus aplicativos de celular aí é interessante o SketchUp ele não oferece uma informação gráfica igual o cutlist oferece no aplicativo do celular ele te oferece medidas números e se eu for para eu ter números eu não preciso eu já tenho na hora que eu monto o meu plano de corte você pode fazer um plano de corte dessa maneira aqui quer ver? ou vontade de espirrar meu pai amado ai ai é que eu vou tentar mostrar aqui se eu espirro então quer espirrar? não espirra de jeito nenhum tá, vamos tentar montar um plano de corte para essas peças aqui só para vocês verem que é interessante eu falei que a gente gasta 4 peças de piso para fazer esse projeto aqui então você pode fazer o seguinte você pode vir cá selecionar a peça que a gente criou e reproduzir ela vou reproduzir aqui 4 peças de piso então essas aqui são minhas peças de piso que eu vou gastar para fazer esse projeto como eu tenho separação aqui eu posso selecionar essa peça aqui CTRL C mas eu vou fazer diferente deixa eu corrigir esse projeto primeiro porque está com medida de 70 centímetros tá deixa eu cortar ele cortar 10 centímetros aqui então meu orçamento não vai dar coloquei medida errada né corrigir aqui antes ora a nariz caiu agora ó ó agora o para mais pronto agora só mudar essa medida aqui que ela é 10 para frente vem de novo rapaz do céu beleza agora eu tenho meu plano de corte montado da maneira correta então o que que eu faço vou selecionar essa parte de cima aqui ó dá um copiar ela e vou colar ela em cima desse plano de corte aqui ó ó beleza então eu já peguei essa parte aqui e plotei ela aqui em cima da peça então eu já sei quanto que vai sobrar dessa peça aqui se eu for cortar lá eu só venho cair mesmo o programa já está falando que sobrou 28 centímetros né não sei se vocês estão vendo a caixa de água então se eu cortar aquela peça lá de cima aqui na peça inteira eu vou sobrar com 28 centímetros então eu uso muito esse sistema aqui quando eu preciso vamos pôr aqui essa aqui do cooktop quer fazer a do cooktop eu vou selecionar ela e vou copiar ela e vou colocar ela em cima de um plano dessa aqui ó já mostrou que eu vou cumprir esse espaço aqui eu estou sobrando com essa parte de cá e estou sobrando com essa de cá já usei a do cooktop a do fundo aqui da cuba esse do fundo da cuba aqui eu tenho que tomar cuidado com o seguinte aqui eu vou copiar ele né correto ó 4C copiei ele vou reproduzir ele aqui beleza tá esperando de novo ave maria só que o que eu tô vendo aqui não é toda a peça aqui eu deixei 90 centímetros só que ele tá passando 5 pra cá e tá aí tá passando 5 pra cá é onde que vai receber essas bancadas ali então quando eu marquei ele aqui eu vou jogar mais 10 centímetros pra cá pronto 10 beleza então essa é a representação então nas três peças aqui eu já representei essa essa e essa aí eu já sei se eu quiser pegar essas daqui e representar ali eu já começo a achar onde que tá os cortes então é por isso que eu não uso o cutlist né o plugin no cutlist no SketchUp porque se eu for usar ele aqui vai me dar uma lista informando números né e assim eu acho mais interessante eu tá visualizando quando é um projeto grande fica bem mais bacana né eu tá conseguindo entender esse o plano de corte dele fazendo dessa forma que eu mostrei aqui esse deu pra captar ah mais de certo beleza O Niel Angélica Está lá no Facebook perguntando o nome desse programa Esse programa é o SketchUp Antigamente era chamado de Google SketchUp Aí acho que a Google vendeu Esse programa Não é mais dele Pessoal no YouTube tem dúvidas sobre bancadas Ou a gente desenha outro projeto ali Vou desenhar outro projeto então Geraldo Paz Jair, senta o dedo no like Só lembrando hoje já estamos Exatamente há um ano que passei por aí Fazendo o meu treinamento De lá pra cá, inúmeros projetos executados Glória a Deus, sempre gratidão Amigo Geraldinho, é meu Geraldinho Eu estava conversando com o Maurício hoje Ele estava me lembrando Faz um ano, passa muito rápido Geraldo veio fazer um curso presencial com a gente Aqui há um ano atrás Veio ele, o Maurício Uma semana abençoada Com duas personalidades ímparas Que tiveram aqui Muito aprendizado Tanto pra eles quanto pra mim Recebê-los aqui Coisa boa Fico feliz em saber que as coisas Têm dado certo pra você, meu querido Abraço Maicon, Victor Fala Jair Quero começar nessa área de porcelanataria Algum conselho? Pratica E estuda Melhor conselho que eu te dou É você começar Só querer não Começa, vai praticar Vai se aperfeiçoar Nosso canal está aí repleto de vídeo Não esquece de fincar o dedo no like Quando gostar do vídeo Comentar E participar dos nossos projetos Hélio Miranda Boa noite Você usou resina com corante No lugar de massa plástica Pra fazer bordas curvas De alguns trabalhos Não, Hélio Nunca usei não É uma que eu não fiz É bordas curvas Eu até vi um projeto De alguém na internet Essa semana É com acabamento curvo Mas é um acabamento feito em pedra Que aí você corta os filetes E depois você faz um polimento É bem interessante Talvez uma hora a gente faz Jaime Pereira Fim com o espirro Tá certo Deixa eu montar mais um projeto ali Deixa eu ver mais uma possibilidade De projeto no SketchUp Então aqui a gente simulou uma cozinha Como eu falei Essa cozinha é projeto Que eu vou estar fazendo essa semana Vou gravar vídeos Principalmente no rebaixo da bacia Que eu vou fazer Você vê que é uma cozinha pequena Simples, né? Não é bicho de sete cabeças Para você fazer Principalmente se você está fazendo Com porcelanato De 1,20 por 60 Que seria o mais indicado Para vocês terem menos cortes Mas vamos fazer um projeto diferente Deixa eu apagar tudo isso aqui Vamos começar de novo aqui O que a gente vai montar? Cuba com rampa? Dá para montar a cuba com rampa No SketchUp? Com certeza Vou montar uma cuba de 1 por 50 1 por 50 aqui Vou conferir se eu pus 1 por 50 aliás 1 por 50 Beleza Cuba de 1 por 50 Pulsar é de 20 Bacana Centralizada? Vou fazer ela com abertura centralizada aqui Primeiro a gente vai fazer Não, vou fazer ela com abertura para frente Mais convencional Então uma abertura aqui De 50 centímetros 25 para lá 25 para cá 25 A verdade é que dali para cá A gente vai ter os 50 De trás para frente A gente vai deixar 12 centímetros E quando eu pôr o Rodopia Eu tenho ali para ao menos uns 10 Para sobrar Passo tranquilo para a nossa torneira Rodopia de 15 Direcionei aqui É um metro Inclusive que eu digitei errado aqui Eu acho que eu fiz meia cuba com menos de um A perspectiva aqui que não está legal 15 1 metro 50 Vamos engossar nossos Rodopia 2 centímetros Agora eu quero que ele engosse 2 O programa é tão legal Que eu posso trazer Essa marcação até no final Se eu digitar lá que é só 2 centímetros Ele vai ser fechado com 2 centímetros É muito bom E agora vamos fazer essa descida Dessa cuba aqui Vou fazer uma abertura Bom que vocês já vão ganhando Duas dicas Porcelanataria aqui De medidas Já ao longo da montagem do projeto Que é interessante Cuba de rampa Qual que é a descida correta Interessante para fazer profundidade Capitação do coxo De uma cuba de rampa Você depende da saia Você depende primeiro Saber qual que é o tamanho da saia Quando eu tenho uma saia maior A gente fez aqui uma saia de 20 Então eu tenho uma condição De fazer uma profundidade aqui maior Quanto maior essa profundidade Mais facilidade eu vou ter no acesso Para fazer a manutenção depois Então tem que pensar sobre isso Então saia de 20 Vou fazer uma descida aqui de 15 Aqui ó Ponto 15 Descer de cá Virar aqui a perspectiva um pouco Ponto 15 E vou trazer ali E vou fechar Vamos fazer um coxinho de captação Bonitinho aqui Se eu disser 15 Eu vou jogar para frente aqui Mais ou menos uns 17 Sempre dá certo essa medida comigo 17 Coxinho de captação Vou subir aqui ó 2 centímetros 1,2 Pode ficar Fechou Normalmente essa peça aqui A gente vai descer Eu não queria descer ela aqui agora Porque não é muita representação Que a gente faz Mas vamos fechar ela aqui Normalmente é assim Que a gente vai estar fazendo O projeto Colando essa saia de cá Essa saia de cá Então quando você está montando Um coxo de captação Você faz isso aqui ó Você faz esse processo Você cola essa peça de cá Você cola essa peça aqui Você cola essa aqui E você faz o coxo de captação Esse coxo de captação Ele tem que ser feito A furação da válvula No canto da frente Qualquer um dos cantos Ou aqui Ou aqui Então vamos desenhar ele Aqui para o lado de cá Por que aqui? Porque eu quero aqui Não tem um porquê não Beleza Então aqui é a minha válvula Porque é que ele fica no canto E principalmente na frente Porque quando você vai colar Essa parte aqui Você vai fazer uma inclinação Para frente E cola aí Com inclinação para o lado Então qualquer lugar Que essa água cair aqui Na hora do uso Ela vai escorrer E vai vir para cá Se essa válvula estiver lá atrás Quando for para dar Essa manutenção aqui ó Sua mão vai ter de vir aqui E vir aqui atrás Já não é interessante Então se ela está aqui A mão só vem aqui E dar manutenção nesse coxo De captação aqui E agora você faz a rampa Quando você for montar a rampa Você vai medir mais ou menos O que você quer que ela desce aqui Se ela descer demais Vamos pôr Eu disse 15 Eu vou descer aqui 12 Daqui para cá Você vê que você está tendo aqui Sobrando livre aqui 6 centímetros para colocar a sua mão Dependendo do tipo de situação Você pode levantar mais isso Eu posso Em vez de eu descer 12 Eu descer aqui só Só 11 Se eu descer 11 Já mudou a conversa Só tanto que eu ganho Em abertura aqui ó Eu já tenho 7 centímetros Se eu descer 10 Vou descer 10 centímetros só Eu já estava com 10 ali Ô pardito Mas 6, 7 centímetros Já é o suficiente Para você caber a mão aqui E a gente tem uma inclinação bacana Então beleza Agora é só a gente fechar O nosso A nossa rampa Pronto Temos uma rampa Uma cuba esculpida Com rampa Deixa eu ver se eu Mudo assim Que eu montei um projeto diferente aqui E interseccionar faces com o modelo Agora eu acho que eu posso apagar Essas linhas feias aqui Ficou ali aparecendo ainda Mas está legal Não vou forçar demais não Amizade Dá para entender Bom Da cuba de rampa Aí vamos falar um pouco sobre mito O pessoal fica muito preocupado Em relação A torneira Se espirra ou não espirra Com certeza vocês já devem ter ouvido Isso aí demais Dá conta Ai não vou usar Cuba de rampa Porque espirra muito A marcação curta aqui 7,1 Círculo A torneira minha Vai ser aqui O que que acontece Para você usar uma cuba de rampa Você vai ter de usar uma torneira De bica baixa Bota isso aí Torneira de bica baixa E essa torneira tem que ter arejador Arejador É tipo uma telinha Que fica na boca da torneira ali Que faz aquela água sair Escomadinha Sabe Então ela pode estar quase plana Que a água vai cair aqui na bancada E não vai espirrar Ela tira aquela pressão Da água Então se o cliente não quer que molhe Que respinga Torneira de bica baixa Com arejador Não é qualquer torneira Que ele vai poder colocar Vamos colorir essa bancada aqui Que cor que não vai poupar essa bancada Vou pegar uma peça de piso aqui De 1 por 50 Ponto em vírgula Ponto 5 Deixa eu ver o que que eu busco aqui Para essa danada Fica bonita Importar Importar Cara tem tanta coisa aqui Escuro Rapaz pisa que é bonito É bonito Vamos cara De novo ali Perdei o botão na hora errada Já está até selecionado Perdei o botão na hora errada Exato Então Cadê Visualizar Ferramentas Conjuntidade Apaga Pal de tinta Apaga isso aqui E agora é só Colorir Peguei a flor Eu vou rápido demais Olha aí Eu fiz foi cagada Deu certo Pronto Agora é só colorir o nosso projeto E o programa é tão bom Você pode observar que ele segue Todo o alinhamento ali Já faz ele desenhando Ele vai seguir O alinhamento que você quiser fazer Você pode fazer inversão desse alinhamento E tal Ele ajuda muito Eu particularmente posso muito trabalhar no SketchUp Todo projeto meu Tem que ser desenhado no SketchUp Passa muita credibilidade com o cliente E você evita percas Evita desperdício de tempo Que é o que a gente não tem hoje Não tem tempo Para ficar perdendo Tentando adivinhar as coisas Vamos ver a galera Que ainda está com a gente ali Se está gostando O que está achando Dos nossos projetos Edson Boa noite Jair Como faz para colar Um projeto desse aí Em cima de uma cozinha de MDF Eu não uso fixação de projetos Apoiado em cima de armário O armário pode Já estar instalado Que eu vou fazer fixação de suporte Na parede do mesmo jeito Até eu estava dando assessoria Para um rapaz que mora na Bélgica E no caso dele lá Então a gente deu alguns tipos de ideia Para ele usar em cima do armário dele Mas eu acho conveniente Se você tiver condição Faz a fixação do suporte na parede Coloca a bancada em cima Independente se o armário está Ou não está no lugar Eu sei que tem muitas regiões Que usam essa confecção Das bancadas E instalação delas Direto em cima do móvel Eu não faço esse tipo de sistema Wagner Jair, desenha para nós aí Uma cozinha 280 de pia Área seca Com dois balcões Estilo 1,40 Já quer que eu faça seu projeto Otacílio Bancada de banheiro Com auxiliar No vaso A extensão no vaso A gente faz uma dessa aqui Agora Hércules Qual seria mais ou menos O gasto inicial Para quem quer iniciar na profissão Acredito com uns 3 mil reais Para você entrar Assim Tendo um bom equipamento Teria uma riscadeira boa Hoje eu acho que mais de 3 mil Porque aumentou um pouco Vamos para uns 4 mil Uma riscadeira boa Uma serra mar E duas esmeduladeiras E aí alguns materiaizinhos básicos Acho que uns 4 mil reais Você entra Sobra nas suas ferramentas Tá Geneson Já é para fixar lavatório Nos tubos Na hora da instalação É com PU Com massa plástica Ou PU É com PU Você vai fixar Fixou os tubos Tudo está lá fixado Você vai para a bancada Em cima Dessa peça Você vai passar PU No suporte E vai colocar Sua peça em cima Tem vídeo Passa a passo Nossa instalação Deixa eu achar Um vídeo aqui De instalação Bem bacana Que eu Eu acho Que é bem detalhado E vale a pena Você estar assistindo A gente está com tempo Aqui A gente procura Esses vídeos Vocês tem que entrar Um pouquinho Na nossa playlist De vídeos Gente Na nossa aba Do canal Tem muito vídeo Bom ali Que vai ajudar Vocês Muito mesmo Principalmente Quem está começando Tá Tem um tempinho Aquilo ali É estudo Então Eu conheço Meus vídeos Pelas capas Pois normalmente Eu ponho Sempre nome Sugestivo Para ajudar Vocês a achar O que vocês estão Procurando Mas quando Falo algum vídeo Eu conheço Ele pela capa É um vídeo De instalação Nele Eu mostro Instalação De rodopia Ai Bateu Uma dor de cabeça Ó Vi aqui Até o vídeo Do Geraldo Mas do Do Maurício Cadê meu pai? Ele está perto Tem tanto tempo Assim que eu fiz Esse vídeo Aí Instalação Instalação Achei Só ver Qual que é Aqui Live Vídeo Passo a passo Contra o C Esse vídeo Aqui Vai te ajudar Nele Eu mostro Tanta instalação Da bancada Instalação De ninho Instalação De rodopia Um vídeo Um vídeo Bem completo Só não esquece De fincar o dedo No like Comentar Nela Para dar Essa força José Carlos Boa noite Jonathan Celular descarregando Live top Pena que não Está com o carregador Em mãos Termino de ver Depois Abraço Abraço Jonathan Obrigado Ter participado Michael Como você faz Fixação dos metalons Na parede Cimento Gesso Ou massa Plástica Faço Massa Plástica Alba Boa noite Jair Esse programa É gratuito Ou é pago Esse programa Tem versões Gratuitas E tem versões Pagas Tá Tecardo Gostei da aula Muito bem explicada Wagner Quem não chora Não ama Tá certo O Wagner Adilson Boa noite Francisco Sérgio Boa noite Essa palestra De hoje É produtiva Valeu Wagner Costa Boa noite Tá Vamos voltar lá Que eu vou fazer Mais um aqui É bem prático O sketchbook O problema O difícil dele É só você conhecer As ferramentas básicas Depois que você Conheceu as ferramentas Básicas Fica muito fácil Você desenhar E idealizar Qualquer tipo de projeto Vou tentar abrir Um projeto Agora Para vocês Verem Projetos Mais complexos Mais complexos Não sei se vai Travar Mas bancada Se essa bancada Que fosse Com Uma extensão Uma extensão Aqui De 80 Que tem um metro Quando vai ter uma extensão Então 50 centímetros Só 50 centímetros Mas ela Só recuada Aqui Qual que é a largura Da extensão 15 centímetros A extensão A extensão Normalmente Elas são De 5 centímetros De altura Não é muito alta .15 Você desenha Rapidinho Pronto Eu vou Aumentar Aqui o rodopia Que eu vou Ter que ter O rodopia Na mesma altura Pronto Tá apontada A nossa bancada Com extensão Agora é só Jogar A coloração Nela Aqui Vou abrir A grade Aqui Pronto Pancada Esculpida Com extensão Vou fazer Um negócio Que eu ainda Não fiz Nessas aulas Nossas Eu acho Que já é Um trabalho Um pouco Mais avançado Se quiser Fazer uma Apresentação Para o cliente Legal Isso aqui Vai estar Você montou O projeto Você quer Mandar um vídeo Para o seu cliente Lá Para ele Ver As peças Como que vai ficar Então Você põe Ele na posição Que você quer Você vem cá Em visualizar E cria Uma animação De uma cena Beleza Aí você vai E muda O ângulo dela Porque aquele Vê ela aqui Por cima Nesse ângulo Aqui Você tem que ser Meio assim Qualquer Outra cena Que aquele Veja ela Por aqui Como se você Tivesse Quase Da altura Dela Cria Outra animação Beleza E agora Eu posso Estar Em qualquer Lugar Que for Eu começo A clicar Nas animações Que legal O programa Já vai Fazendo Todo Esse giro É bem Interessante Eu gosto Quer trabalhar Os projetos Mais detalhados Ainda A nível Master Vamos apagar Isso aqui Vamos fazer Agora então Peças De piso Na grossura Da peça De piso Com a Meia Esquadria É Dá pra fazer Um saio bacana Aqui Porque eu tenho Uma peça De piso Aqui De 1,20 Por 50 É um tampo De alguma coisa Que eu vou fazer Eu quero fazer A representação Dele Exatamente Da grossura Do piso Que eu vou trabalhar Ah, meu piso Tem 1 centímetro Eu vou levantar Ele aqui 1 centímetro 1,1 Já tem uma peça De piso Com 1 centímetro De espessura E aí eu quero Fazer a meia Esquadria Agora Deste Piso aqui Pra eu estar Colando com Outro piso Vamos fazer A meia Esquadria Dele Ele tem 1 centímetro De altura Ele joga Um pra cá Ele tem A parte cá E agora Eu vou jogar A meia Esquadria Saindo aqui 1,20 1,20 Minha peça Já está aqui Uma vez Esquadria Dela Prontinha Feitinha E aí Como que eu vou Colar Outra peça Aqui Pra ficar Bonitinha Primeira coisa Eu vou Transformar Isso aqui Num grupo E quando eu Crio O grupo Eu posso Pegar Essa peça Que leva Ela Pra onde Eu quiser Eu vou Criar Agora A saia Dessa peça De forma De grupo Será Um metro e vinte Vou pôr Uma saia De quinze Um metro e vinte Contra e vírgula Um ponto Quinze É pronto Um centímetro 0,1 Vou fazer Uma esquadrinha De cá Agora Ela tem Um aqui Então ela tem Que ter Um pra cá E aqui Eu posso Cortar E fazer A minha esquadrinha Proporcional Um metro e vinte Beleza Beleza